Fala ae galera do canal Matancista Vlogs Estamos aqui para mais um rolê no bairro Ajeitão Minha linha Havaiana Top Bora É que bora 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 galera O canal Matancista Vlogs na área Tava bombando uma Guarapari e Zany ele Zn 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GALERA A CIDADE NO BRASIL NATAL É ,vou mostrar tudo pra vocês Quase tudo né Então Eu vou deixando esse vídeo por aqui galera E E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.